E aí galera, a gente é o pessoal do Quad, a gente está aqui na Santos Comic Expo, trazendo o primeiro Quad, Quad 1, além de uma série de outros produtos legais, sketchbook, posters, e a gente está aqui meio que preparando o pessoal para ver o lançamento do Quad 2, que vai ser em breve. Em 2013 a gente pensou, por que não voltar a fazer quadrinhos, e aí com uma pegada mais autoral, mas juntando as influências que a gente curtia, que eram ficção científica, aventura, e esse tipo de quadrinho com uma pegada mais europeia. Acho que muitas das minhas influências vêm desde cinema sci-fi dos anos 70 e 80, quadrinhos europeus como Moebius, Druna, Esteban Marotos, Akira, ficção científica que saia muito na Heavy Metal, na Metal Hurlã. As influências do meu traço são mais de ilustradores do que quadrinistas, como West Hollywood, Frazetta. Como história, o Quad principalmente foi cinema de ficção científica, séries como Battlestar Galactica, Star Wars mesmo, livro do Asimov. A influência maior nos quadrinhos foi o Batt, dos anos 90, o quadrinho do Frank Miller, do Cavaleiro das Trevas, Marcelo Campos, o Mike Mignola, o Bumi Lasmo, coisa mais europeu, o Goran Parlov. Minha história do Quad tem uma influência também no filme dos anos 90, de Aliens, também tem um pouco de influência de videogame, filme de fim de mundo. Bom, para o pessoal que quiser nos contar também, a gente tem a página no Facebook, que é Quad Comics, e tem também o site www.padcome.com.br. Lá a gente tem histórias online gratuitas, que o pessoal lê, e a gente vai atualizando sobre a nossa produção do material.